Salve rapaziada, Boab aqui, traçando pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação a análise de um complexo muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, esse aqui é só o segundo vídeo Vai ter mais um vídeo hoje ainda, 6 horas Além disso, tô postando na comunidade de batalhas que eu participei Inclusive teve eu contra o Guinho na batalha do Terminal Vejam que foi bem legal essa batalha Batalha da Norte vai vir com tudo aí Vou tentar trazer uma reação da Batalha da Norte Porque como eu não fui nessa última edição, posso estar trazendo reação a análise De uma batalha que eu não participei Com certeza vai ser muito legal Enfim, na comunidade eu pus um questionário também Participe nesse questionário Fiquem de olho nos vídeos do Ana Rosa Saiu Devilzinha vs Guri Gente, genial essa batalha E vão sair outras ali, fiquem de olho que tá do caralho essa edição do Ana Rosa Demorou? E vamos pro vídeo de agora O vídeo de agora basicamente é Ai, já responderam, muita gente falou Boab, por que você começa o vídeo? Sua voz tá grossa Não é pro postão não, gente É porque como eu faço o vídeo de manhã Minha voz tá ruim Aí conforme eu vou falando Ela vai soltando Aí ela vai ficando no tom normal Então ela começa assim porque ela tá ruim, tá ligado? Só por isso Vamos embora pro vídeo O vídeo é os atuais donos da cena parte 1 Significa que vão ter outras partes Foda O que vai ser esse vídeo? O CDB, o menino CDB explicou Que são os caras que estão se destacando mais na cena atualmente São sendo os melhores no hábito geral Tão roubando a cena, tá ligado? Muito foda Acho muito legal fazer um vídeo assim Que é como se fosse um Uma espécie de top 10 Só que encurtado, né? Não dá pra Colocar tudo muito pontuado Mas sem problema É um vídeo de compilete que acho que vai ser bem legal 3, 2, 1 FLP do rap Roda os dois Boa construção, hein? Imagina é o Big Esse cara é o Bigão Na verdade o cabelo é do Rael Só que a postura é do Periclão Arpa e Freio Cê tá ligado que essa é demência Por isso mesmo perde a mulher E depois fica no pavodão na sofrência Ô Periclão Se eu largar o Freio O Freio já alaca Enquanto cê larga de ser feio Nesse jeito O Freio já alaca 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 Eu não sou o comendador Eu sou o comandante Não é Alexandre Nero Eu sou o Alexandre o Grande Boa Eu trouxe o Saladaro já Boa Na verdade, mano Eu sou anonimato Quando eu faço rima Meu talento não é fraude Eu já vou mostrar pra rua Que o poeta no topo Aqui na rua Perdi pro poeta underground Eu também já fui Então entende, mano Que isso que contribui Agora você sabe Tá fudido Não adianta atacar famoso Falando que ele é famoso É coisa mais imbecil Que tem isso É pedir pra tomar vá Você tem pena de mim Oh, da hora Iê, iê Oh, 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 oh Mas você tem pena de mim Eu tô na rua Só pena eu escrevo Uma buéncia Muito melhor que a filha Ah, oh, 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 oh Ele fala que é tendência só. Mano, então pode aqui. Porque você é do Nuzir me atar. E eu sou do Nuzir morrer. Mano, vocês falem as eca. Ele tá muito tempo e muito difícil. Vai na favela, vai voltar careca. Vai ter a ideia. E vai acontecer. Tá ligado meu profeio? Que foi o RAP. Eu sou do Nuzir me atar. Eu sou do Nuzir morrer. Eu não quero te matar. Eu não quero te vencer. Eu sou do Nuzir. Nossa, dá pra ele soltar uma rima boa aí, mas não vou falar. Vamos ver que é bom. 74, né? Eu pensei em outra coisa, mas essa daí foi boa também. Eu já tinha visto essa batalha, acho. Essa rima é sua. Demorou, eu não vou de creme, vai pagar pra eu, voto em estado. Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você. Hoje eu sou pro Mel, você foi pro RJ e levou o pau pro Mel. Repara aí pra que tá, você é o Mel, que ganhou rouba do Dudu e foi para BH. Hoje você tá numa RG, que eu te boto no seu lugar. Hoje eu tô mais calmo do que pai de mulher feia. Hoje eu tô mais calmo do que pai de mulher feia. Tá me mandando pra mim na beia. Eu fui de São Paulo, porque só por já, eu tô falando, né? Ei, 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 vai tomando um cupom. Essa batalha é boa. Sinceramente, meu mano, quer ser um absurdo Da batalha leva tudo Se eu tô no mic, meu mano, aqui é leva tudo Acho que cê não pega essa parada Sinceramente, pra mim, cê é cabaço Pode ser 20 de drill, puta que pariu Mas seu nível tá lá embaixo Mas meu nível não tá lá embaixo Te dou isso com latiça Eu sou criado igual, em mim não é DVD Você que é DVD Enquanto eu trabalho, você só deita, vira e dorme Pitbull te mata, é antiga, mas seu flow Tá ligado o que eu vou te dizer? Bate no TVZ, eu faço show lá no multishow Mesmo não tendo nem várias faixas Porque tá ligado, Pitbull encaixa Porque meu mano, se chama pro fit Melhor tomar cuidado, eu roubo a faixa Mano, aqui não enlouqueça Você é yoga, divisão de lucro Na batalha eu divido suas cabelas Sinceramente, por isso agora que cê é fraco Eu não sou divisão de lucro, mano Porque eu nunca assinei contrato Tem mais um, tem mais um, tem mais um Pega a visão, ó Pitbull no drill, nunca vai perder o flow Ele nunca vai perder o flow Mas perdeu a rima, você travou Você não lembra do rock e o Creed Abaixou a guarda, o direto entrou Sinceramente, cê não é capaz? Ei, você quer chanque? Eu juro que você rime mais Realmente, cê sabe na moral Corrige que eu errei Porque nós sabemos que cê é profissional Ah, ele vai sentado o senhor, né? Melhor do que deixar ser zoado Entre na zoeira Nossa, nossa É do Bolsonaro, né? Ah, o menino CDB diminuiu o som do grito da plateia, foi monstro, mano Sempre fico surdo naquele vídeo Pra caralho, mas se tá reclamando, começa a arrumar o trabalho Se eu não entender, eu sou verdadeiro O que eu faço todo dia nas batalhas vendendo brigadeiro Olha o L pontuar, isso mesmo Aí família, sem maldade Foque consciente, certo? Foque consciente, aí passei por uns problemas psicológicos aí na minha vida, tá ligado? Acho que ele vai ter voto lá, levo, levo isso daí O que era, levo? É a fada prima E eu queria, né, compartilhar com vocês, mano Espero que vocês gostem Aí pode soltar um pancadão aí pra nós Filha da puta, levo, levo, me arroba, safado, a cachorra, dentro, paraquilo Nossa Essa foi pancada Pega a pala, pega É isso daí Não se contradizeu, se contradisse Você não estuda o português e sempre vem rimar nessa vez, né? Eu não sabia o que tava fazendo Eu não sabia o que eu tava mandando Mas encontrei a melhor emoção Mike na mão e o povo gritando O povo gritando Eu comparto com você Por isso que eu sou compositor O povo gritando O povo chorando É de alegria Nunca mais de dor Boa Quando a professora viu a denta que eu escrevia Ela se rindo na cadeira e colocou o pó na ala Pior que o Mota já ouviu muito isso aí Mas é foda Olha, ela é a dona Rimas que se situa O cachorro com essa dona Agora ela tá explicado por que tá na rua Só pra você entender Você se intimida Você é minha dona? Cadê a minha comida? Você falou até que eu sou a sua dona Olha como você tá de brincadeira Já que eu sou logo a sua dona Eu calo sua poca punho focinheira Pô, é focinheira aí, arrombado Pô, que da hora, mano Assim Nem me liguei que era o bagulho dos atuais Do ano da cena Pra mim era um conflito de rimas boas Tá ligado? Muito foda, mano Ah, eu não vou tirar de ninguém daqui, não Todos os daí que apareceram no vídeo Realmente estão sendo destaque ultimamente Tá ligado? Saúde Não é corona Fiquem tranquilos Sou um menino vacinado De duas doses Que fez teste recentemente E não tem nada Estou bem Você está surdo, provavelmente Mas aí é um problema Seu Enfim Cara, eu não vou tirar ninguém desse compilation Tipo, falar assim Ah, não tinha que estar Tinha sim Todas as rimas foram boas É um dos poucos compilation que eu vi Que eu não tiraria nenhuma rima, mano Que eu achei da hora Tá ligado? E tem que ter parte 2, 3, 4 Porque não são só esses Aí que eu vou falar Não são apenas esses Que estão roubando a cena hoje em dia Aí muita gente está falando Ah, você está falando de você mesmo? Não Não Porque eu sempre tenho que explicar isso Porque como eu sou inicio O pessoal acha que eu estou falando Que eu tinha que estar Não, gente Eu estou voltando agora Tá ligado? Com um mês de batalha Ganhei duas batalhas Já fiz batalhas fodidas aí Mas não é porque eu fiz tudo isso Que eu esteja dentro disso Tá ligado? Precisa de um pouco mais Mais alguns meses Para eu cogitar essa possibilidade A não ser que tipo assim Nesse mês que eu tivesse participado Eu tivesse ganhado tipo 20 batalhas Aí eu concordo Porque seria absurdo Mas alguém duas Não que seja menos também Já está suave É só explicando isso já Porque muita gente fala Ah, você sempre faz os vídeos Mas você nunca se coloca Eu não me coloco Porque primeiro Eu teria que estar no nível Eu não acho que eu estou Preciso ainda Eu estou enferrujado ainda Tá ligado? Não estou rimando do meu potencial Estou rimando metade do que eu poderia E o outro ponto É que eu seria muito narcisista Seria muito egocêntrico Da minha parte Ficar me colocando assim Acho que Cara, eu só me colocaria Num vídeo falando tipo De top 10 Coisas do tipo Se eu tivesse realmente muito assim Se eu tivesse muito Amassando muito Fora da curva assim Tá ligado? E outras pessoas Tivessem falando muito Não, você é isso Você é aquilo Aí talvez eu me colocava Mas fora isso não Enfim Mas eu vou Eu vou entrar em breve O mérito meu Vocês vão ver 2022 está vindo aí Só digo isso Mas cara Vídeo legal Nesse bagulho de Roubar a cena Tipo seus donos da cena atualmente É um bagulho legal Porque varia muito Né mano? Não, está os memes Não Pandemia né gente Pandemia a gente tem que botar tudo Como se fosse assim Toda pandemia Pensa que toda pandemia É um negócio só Antes da pandemia Outra parada E depois da pandemia Vai ser outra parada E quando eu falo depois da pandemia É 2022 Ah mas a pandemia vai acabar Até 2022? Não é que vai acabar Mas pelo menos em São Paulo Até o fim de 2021 Todos vão estar vacinados já Então a cena de batalhas De São Paulo Provavelmente já vai ter voltado Ao normal Pro completo Em 2022 Os eventos vão ter voltado tudo Aldeia provavelmente Já vai ter voltado também O nacional de 2020 Vai ser agora No fim do ano Não sei se ele vai valer Pro 2020, 2021 Mas aí ano que vem Já vai ter nacional presencial Juntamente com a Red Bull FMS Outros eventos gigantescos Enfim Tudo por ano que vem Se encaminha pra ser O melhor ano de batalha No Brasil E pra São Paulo Principalmente Então assim Peguem um pouco Uma visão Quem que eram os melhores Da cena em 2019 Até antes da pandemia Era outras pessoas gente Vamos ser bem sinceros aqui Dos que estão aqui No atual Acho que você pega Uns 3, 4 assim Que se mantiveram Tá ligado? O resto trocou Tipo assim Quem viu meu top 10 Antigo lembra Tem pessoas como HJ Vick ML Tá ligado? Muitas pessoas Que o pessoal Não conhece Que realmente Estavam entre os melhores Ali até o Antes da pandemia Estavam Claro Começou a pandemia Isso já mudou um pouco Agora Tem uma nova leva Surgiram moleques novos Que estão quebrando muito Tipo Prado Barreto Guri O próprio JP Porque o JP Até o Antes da pandemia Ele era bom Mas eu não acho Que ele estava Entre o top 10 Já falei isso várias vezes Hoje em dia Ele está no top 5 Meu top 5 Fora de ordem Falo pra vocês aqui agora Muita gente Acha estranho Mas eu ainda Mantenho os top 5 Fora de ordem Tubarão Big Mike Apolo JP e WM Aí depois já vem ali Os caras Tipo Guri Tá ligado Os caras que Tá beirando o top 5 Porque o Guri é um absurdo Mas Esses 5 aí Parça Pra mim eles são Muito bons Por quê? De São Paulo Eu digo né Porque parça O Apolo é um cara Que ele rima Uma vez por semana Ele é massa Ele é massa Ele rima muito Tipo o cara só rima O Apolo só está rimando Na aldeia E ele não está rimando Na aldeia Tipo de um jeito folgado Tipo ah Tem o Panela Não Ele está rimando Como se ele estivesse rimando Em qualquer lugar Tá ligado Quem lembra As edições que eu estava sendo jurado Lá teve uma batalha Que ele fez uma construção Lá não sei o que CVC TVC Não sei o que Mano Apolo está rimando Muito Muito Ele está rimando melhor Do que antes até Porque agora ele também sabe Como entregar pro público Ele não sabe antes Tá ligado Você pega aquela batalha dele Contra o Dudu Ainda a experiência com o público Ali foi grande Ele não soube entregar Então o Apolo Está rimando muito mais Do que ele rimava antes Rimando uma vez por semana Isso que vocês tem que pegar a visão Big Mike Tá voltando agora A rimar vários dias da semana Mas também estava rimando Uma vez por semana só E às vezes até cada 15 dias E ainda assim Mano Tipo assim Vocês tem que pegar a visão do que Rimando pouco Rimando poucas vezes na semana Ele está batendo de frente Com os que falam Que são os melhores hoje Se ele rimar todo dia Que nem os caras faz Vocês entenderam Por que eu falo Que ele é o melhor E tipo assim O pessoal que só assiste Não entende isso Mas se você pergunta Para os MCs de São Paulo Todo mundo Todo mundo Sem exceção Vai falar que ele está no top 5 Não tem como gente É uma coisa que assim É É É unânime Para os MCs aqui de São Paulo A gente reconhece Que ele é top 5 de São Paulo E grande parte ainda afirma Que ele é o melhor E eu também acho Que ele ainda é o melhor Porque ele mesmo Rimando muito menos Do que os outros Muito menos em quantidade Eu digo Ele ainda faz coisas Que os caras que rimam todo dia Não conseguem fazer Tá ligado Ele tem um raciocínio Muito rápido Então é uma coisa Fora da curva Aí a gente tem o Tubarão Que não precisa falar nada Ele é um louco A classificação é O Tubarão é um louco Tá no top 5 O cara é uma máquina Um louco Aí a gente tem o WM Que assim Tava numa fase ruim Na época do esquenta BDA Ele até tomou 2x0 Para o Kral Que não tava tendo Umas batalhas muito boas Mas é uma fase São fases gente O WM sempre foi um MC Excepcional de alto nível Sempre foi top 10 de São Paulo Hoje ele tá top 5 É Eu vou reagir inclusive A um vídeo dele contra o Alves Que vai sair amanhã Fiquem de olho Não gravei o vídeo ainda Então eu tô falando aqui Mas falaram que foi O melhor round do ano Preciso ver isso Então assim O WM ele é excepcional Ele ganha tudo Ele é muito inteligente Ele é muito bom O raciocínio dele É uma das coisas mais absurdas Que eu já vi Tá ligado Então o WM é o outro Que tá no top 5 pra mim E o outro que tá no top 5 Que nem eu disse Esse top 5 não é em ordem Gente É o JP Agora eu coloco ele no top 5 Pra vocês verem Ele não estava no meu Primeiro top 10 Que eu fiz em 2020 Começo de 2020 Acho que eu fiz No top 10 Não me recordo agora Foi começo de 2021 Eu não lembro Mas eu fiz baseado em 2019 E eu não coloquei o JP Naquela época Porque eu realmente Não acho que ele estava No top 10 Agora ele é top 5 Claramente Ele tá rimando muito Muito freestyle Muita métrica Muita flow Muita flow Muita presença Então assim É o MC completo Então esse pra mim São os 5 melhores O MC de São Paulo Que nem eu disse Depois vem Guri Vem alguns outros Que também são Altíssimo nível Mas Não quer dizer que eles Não merecem estar No top 5 Ou que Na sua opinião Não possa ser Pode ser também Você tem ali o Inity Enfim Muita gente de qualidade Youngie Muita gente boa Muita gente que rima muito É difícil gente Eu só vou fazer um top 10 De novo Vai demorar Eu não vou fazer um top 10 Com o negócio da pandemia Porque eu acho sacanagem Que nem eu disse Tem muita gente que não rimou na pandemia Rimou menos Não dá É ficar desbalanceado Quando chegar 2022 Quem não vai ter mais desculpa Que não vai ter mais limitação Todo mundo vai estar Colando em batalha Aí eu pego Sei lá Espero uns 6 meses E faço Posso fazer um top Posso começar a fazer um top 10 De São Paulo Semestral Tá ligado Então chegou assim ó Chegou dia 1 de julho Solta o vídeo do top 10 De quem foram os melhores De janeiro A junho Aí chega 1 de janeiro De 2023 Top 10 de São Paulo De julho A dezembro de 2022 Fazer isso Também fazer muito top 10 É chato Tá ligado Então Eu penso assim Mas os que apareceram aqui no vídeo Que nem eu disse Eu não vou ficar falando muito Porque eu concordo com todos Que apareceram Tem um dos outros estados ainda Muita gente tá me pedindo Pra fazer o top 10 Da Bahia Ou de Minas Ou do DF Que seria um dos próximos top 10 ainda Que eu prometi Só que eu também falei uma coisa gente Eu só vou fazer top 10 De novo Se o top 10 do Espírito Santo Bater 10 mil views E ele ainda está com 9.869 Tem que bater 10 mil Gente Quando bater 10 mil Eu cogito fazer um top 10 Da Bahia Do DF Ou de Minas É um desses estados Que eu prometi Ou enfim Eu vou abrir uma Cat na comunidade E a gente vê algum outro Tá ligado Mas pra fazer o próximo top 10 Tem que Ter 10 mil views Esse vídeo Também falaram pra fazer um top 10 Das melhores Minas Nas batalhas Tô pensando Seria interessante também E Pra quem tá perguntando Os vídeos do Nacional Que eu vou fazer Que eu tinha prometido Gente Já tá tudo esquematizado Separadinho Só falta gravar Eu vou soltar Na semana do Nacional Tipo assim ó Nacional é Eu não lembro agora Que dia que é Mas sei lá Nacional é dia 20 Um exemplo São 5 vídeos que eu vou fazer 5 vídeos separados Eu vou soltar tipo assim 13, 14, 15, 16, 17 Tá ligado? Soltar nos Alguns dias antes Porque aí o pessoal já se situa Pra quando for ver o Nacional Conhecer Entendeu? Não adianta eu soltar agora Então só explicando Pra vocês entenderem É daqui uns 20 dias O Nacional Pelo que eu sei Então vou gravar o quanto antes Deixar já esquematizado Bonitinho E aí vocês vão vendo Que nem eu disse Vão ser 5 vídeos Cada um desses vídeos Falando de um grupo de MCs Não está por região Porque região do Nordeste Tem muito mais estado Que outras regiões Então ficaria muito desbalanceado Eu peguei os 32 MCs Sortei aleatoriamente Nesses sites aí E coloquei 5 grupos de Variando ali De Acho que de 6 a 7 MCs E aí em cada vídeo Eu vou falar Até pra não falarem Que eu tô fazendo Ah esse aqui tem mais hype Não Tá tudo misturado Então em cada bloco Eu falo sobre os MCs Sobre um pouco De cada um deles Mostrando um pouco De cada um deles Também em rimas E comento Igual o top 10 Só que um vídeo Um pouquinho menor Falando sobre eles 5 vídeos 5 dias seguidos O bagulho vai ser doido Gente E é isso Não tem muito mais O que eu falar não Vídeo legal Parabéns menino CDB Como sempre quebrando Em breve Estarei aparecendo Nos compilations Fodões Porque eu já Já consegui uma coisa Que eu falei Que eu ia conseguir Que é aparecer Nos compilations atuais Aparecer em todos Sendo as batalhas Rap sem cor Rimas compilations Apareci E apareci quebrando Vou aparecer em breve Nos melhores Vocês vai ver Vocês me aguardem Vocês me aguardem Vocês me aguardem É isso gente Tem muito mais O que eu falar não Vai ter mais um vídeo Ainda hoje Já postei um vídeo Hoje Amanhã tem Alves e WM Fiquem de olho Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno do Bawab Tamo junto Satisfação É nóis Tchau